Vai Por que? Por que? Ela desafiou os cria da quebrada Meu mano que parada, vadia mó safada Mexeu com os traficantes, mostrava e destrava Enquanto os playboy quer te namorar em casa Prepara só xoxota que hoje tu vai passar mal Cada gozada que nóis dá é igual tiro de parafal Vai, rasga ela, pode ir de ela Vai, rasga ela, vai, 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 pode ir ela Vai, rasga ela, porra, pode ir ela, vai, rasga ela, porra, pode ir ela Quem mandou desafiar, nós cria cria de favela Quem mandou desafiar, nós cria cria de favela Pô do xoxota de lado, de quatro, de frente, de costa, tu vagabalha Pô seu cabelo ligada no grilo, tô desfavelado que tu vai chanar É por isso que quando nóis pega, não pode ter pena dela Dá tapa na bunda, chama de piranha, de filha da puta e de cadela Rasga ela, porra Pode, pode, pode ir ela, vai, rasga ela, vai, pode ir ela, vai, rasga ela, vai, pode ir ela, vai, rasga ela, vai, pode ir ela Quem mandou desafiar, nós cria cria de favela Quem mandou desafiar, nós cria cria de favela Ela desafiou os cria da quebrada Meu mano, que parada, vadia, massa fada Mexeu com os traficantes, mostrava e destrava Enquanto os playboy, quer te namorar em casa Prepara sua xoxota, que hoje tu vai passar mal Cada gozada que nóis dá, é igual tiro de parafal Rasga ela, pode, 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 pode ir ela, vai, rasga ela, vai, 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 pode ir ela Quem mandou desafiar, nós cria cria de favela Quem mandou desafiar, nós cria cria de favela Do fundo, seu chota de lado, de quatro, de frente, de costa, tu vai gamar Deixa o seu cabelo ligado no grilo, desfabelado que tu vai chanar É por isso que quando nós pega, não pode ter pena dela Dá tapa na bunda, chama de piranha, de filha da puta e de cadela Rasga ela, porra Pode, pode, pode ela, rasga ela Pode ela, rasga ela, pode ela Quem mandou desafiar, nós que é cria de favela Vai, rasga ela, pode ela Quem mandou desafiar, nós que é cria de favela Vai, sai, 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 sai